Música Com a apresentação musical no Hall do Parlamento e depois com uma série de homenagens realizadas no plenário, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina promoveu uma sessão especial para celebrar os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Foi em fevereiro de 1874 que 386 italianos chegaram no Brasil, no estado do Espírito Santo, depois de atravessar o oceano a bordo do navio La Sofia. Depois, ao longo dos anos, outras centenas de italianos chegaram e se espalharam pelo país e fundaram em Santa Catarina uma das maiores colônias de Ítalo brasileiros. Pessoas e entidades que contribuíram ou ainda contribuem com essa história foram homenageadas durante a cerimônia realizada pelo Parlamento catarinense. É um momento importante de memória, porque os nossos antepassados foram muito corajosos, muito fortes e muito modernos. Isso é um mensagem importante para os jovens. É uma homenagem importantíssima e a presença hoje aqui testemunha não somente uma história de italianidade no Brasil, mas também uma homenagem à comunidade italiana de Santa Catarina, que talvez seja a mais antiga e a mais influente, até com um percentagem a maior do Brasil. Em que pese algumas discórdias, quem é o primeiro, se é 149, se é 150, se é 151, não importa. O que importa é esta representatividade que a Assembleia está fazendo e esta homenagem que está fazendo aos nossos imigrantes, aqueles que aqui vieram com muita dificuldade para tentar uma nova vida. A sessão especial em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Brasil foi idealizada pelo deputado estadual Vicente Carupreso, que é também o coordenador da Frente Parlamentar Santa Catarina, Itália. Aquele momento de família, momento de recordação, momento de integração, é isso que representa o italianismo, é isso que hoje nós estamos recebendo aqui autoridades tão importantes do mundo do italianismo, tanto de nível macro, região, Paraná, Santa Catarina, como principalmente aqui. Temos deputado federal eleito pelos ítalo descendentes com cidadania italiana, temos a cônsul geral da Itália, vários cônsulos honorários espalhados em Santa Catarina, não muitos, mas prestando um serviço muito grande. E a gente fez questão aqui, juntamente com o presidente da Assembleia, de fazer essa grande homenagem. A Itália tem tudo a ver com a gente. A Itália tem tudo a ver com a gente.